Música São em média 130 atendimentos por dia realizados pelo Samura, região sudoeste do Paraná. Em grande parte dessas ocorrências são nas áreas centrais dos municípios. Veículos de socorro como ambulâncias e carros de resgate tem prioridade no trânsito. No entanto, alguns motoristas sentem dificuldade, ou pelo menos dúvida, de como agir nesses momentos quando deparar-se com carros de emergência no trânsito. Em Pato Branco não é diferente. Buscamos saber de que maneira os veículos devem prosseguir na hora de permitir passagem desse tipo de carro. No sentido dos motoristas, nós temos notado aqui em Pato Branco, alguns motoristas ficam perdidos na hora de dar ou não a passagem para um veículo de emergência, seja ele do SAMU, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, enfim. Ele pode avançar o sinal vermelho se ele for o primeiro, sem problema nenhum. O Código de Trânsito lhe permite isso, que ele tem que e deve dar passagem ao veículo de emergência, né? O motorista de ambulância do SAMU revela como alguns condutores se comportam nesses casos. Sempre que ele se deparar com um veículo de emergência atrás do seu veículo, dar passagem, se possível, o máximo que ele puder tirar para a direita do seu veículo e deixar livre a passagem pela esquerda. Por alguns momentos do dia, principalmente no anel central da cidade, o trânsito em Pato Branco fica mais intenso. O profissional conta que algumas rotas facilitam o deslocamento da equipe de socorro. Nós temos aqui com facilidade de trafegabilidade a rua Caramuru, até por ser todos os semáforos sincronizados, a gente consegue passar por eles todos numa sequência muito bem tranquila. E os condutores, a gente está notando que eles estão saindo, os que estão na pista da direita saindo para a direita e os que estão para a esquerda saindo para a esquerda, né? Então, o possível que possa, e deixando um corredor ao meio da pista, isso facilita muito para nós. Então, a rua Caramuru é o nosso refúgio ir para a zona sul, é o nosso corredor para a zona sul. Para os motoristas, vai um alerta. Sempre manter a atenção. O pessoal, às vezes, não ouve o sinal por estar com o vidro fechado, o som do carro ligado, enfim. Quando ele se depara, ele se assusta e aí ele dá aquela freada brusca ou acaba atirando muito para um dos lados o veículo e acaba assustando alguém, né? A gente procura sempre manter um pouco mais de distância do veículo que vai à frente, mesmo estando com sirene ligada, pedindo para que essa pessoa, de uma forma ou de outra, consiga nos visualizar e dar tempo dele sair da frente aí com o seu veículo com tranquilidade e segurança.